Voltamos! Estamos aí. Primeiro tempo ainda, as apostas ainda estão abertas, né? Pra você ver aí quanto tempo tá demorando. 00 NN, 00 Nation. 0 ITB 3. Primeiro armado, primeiro armado aqui. Tomas. Essa AK ficou muito bonita, né? Mas a gente tá vendo ela direto, né? Normalizou essa AK aí. A AK com esses quatro adesivos aí, né? Da Dignitas. É muito bonita, velho. Allen. O Lato conseguiu aqui umas tomas. Ah, Volt. Que acabou, rapaziada. Aqui... Não vou... Não vou mentir, não, velho. 2x2? É fé, né? É fé. Tamo junto aí. O Bersag, Thiago, Augusto, Lucas, Jeboni. Vai tentando achar. E aí? Pegou a AW ainda. No momento. Luteou os corpos. 4x0 para o Intodebrite. Mano, os caras jogam bem, né, velho? Não tem mais bobo. Não tem mais bobo, velho. Mapa, pique, Dainto de Brite. A situação é... Periculosa, né? A situação aí... Periculosa. 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 Além de estar só procurando. Precisamos entrar no jogo aqui, né? O momento inicial é de entrar no jogo. Falem. Os caras atiram forte, velho. Tomas. O Lato devolve lá do outro lado. Cipher. Toma. 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 É só o Lato que conseguiu sair com a K. Que era do Halle. Tinha ido lá no Bombe B. E é isso, velho. Fechar as apostas. Acabando aqui. Explodindo a C4, as apostas serão encerradas, velho. Encerradas aí. Eu não sei. Vocês acham que tem volta aqui? Vocês acham que a 00 vira? Tem. Tá, 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 tá injustinho, velho. É o mapa pick deles também, né? Eu... Vai melhorar? Eu espero que sim. Mas ainda eu acho que vai piorar ainda. Antes de melhorar, eu acho que vai piorar, tá ligado? Acho que tem isso daí, velho. De leve. Rolando também, né? O plano 10, Young Sharks 8. O plano perdeu, né? Sharks venceu o primeiro mapa. Agora o plano, né? Tá jogando aí um segundo mapa. E vamos ver, velho. Jogo aí. Interessante também, velho. Interessante. Ó, apostas são encerradas. Deu um chorinho ainda. Um chorinho. As apostas são encerradas. O Volt consegue a kill. O Lato devolve lá no Hallen. É 4x4. Só vai conversando. Não sei, né? Se ainda tem algum... Se tá com problema aí no servidor. Ou coisa do tipo, né? Ou se o pessoal tá só trocando uma ideia. Aí, ó. Parece que todas AKs são aquelas AKs, né? Todas. Aí, todas. Só tem essa AK agora. Beleza. Beleza. Legal. Caramba. Beleza, Lato. Beleza, Lato. Lato, um de HP. Um de HP. Beleza. Vamos. Primeiro pontinho aí, ó. Brasileiro. 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 Primeiro pontinho aí, Brasileiro. Chegamos, rapaziada. Chegamos. Eu tô falando, uma hora ia chegar, velho Uma hora ia chegar Jogou aqui o lato, hein De HP, só fez chover, né Só não fez nevar Daqui a pouquinho, 18 horas também, Celesta do BT, hein Celesta do BT, amanhã é Imperial, joga às 9 da manhã Mundialito de CS de areia, hein Amanhã, 9 da manhã, velho Quem vai colar? Acredito que vai colar, rapaziada Por isso hoje tem que dormir um pouco mais cedo aí, né Amanhã, 9 da manhã Brasil e Alemanha, amigos Imperial e Sprout Aqui Já foi o Coldzera Já foi o NQZ Nossa Senhora Não tá fácil, velho Um sapo Gibera, 42 meses, hein Gibera Will Will Herdisto O KSH O Bruno Cobis Obrigado pelos 21 meses Cara, por que Samu tão ruim Talvez ele só não seja bom o suficiente, tá ligado Todo mundo que tá aí é bom, né A CYFER Cypher, aí O que ele aprontou, hein, Cypher O que ele aprontou Hoje o Jamuran vai mamar Se mamar também tudo bem Ele é muito jovem, velho Né Mas eu acho que não vai não, velho Eu acho que não vai não, eu tô Eu tô hoje Hoje é Hoje é Grizzly, viu, velho E aí partida aí, né, vai retornando Os jogos é aquilo que eu falei pra vocês, velho Os jogos, eles estão Longos E eles estão muito equilibrados Mas não é só uma questão disso, né Também tá tendo alguns Probleminhas aí no servidor e tudo mais, velho Hoje tem Sacramento Kings E Gold State Warriors também, né Hoje vai dar Gold State Warriors, né Os Kings tá jogando bem É em Kings ou é em Warriors esse jogo? Esse jogo é em Kings? Acho que é em Kings, né Kings É em Warriors? Hum, então é hippie, velho É hippie Então é hippie Beleza, não quer dizer Olha, olha o Cy, o que você tá fazendo, hein Cypher? O que você tá fazendo? Todo round é isso agora, cara? Todo round é isso? EQC 3x3 O Bomb B é deles C4 plantada Dá 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 nada 7x1 Cara, mais um 7x1 hoje, hein Mais um, velho Caramba, lá vem a Alemanha de novo, amigos Lá vem a Alemanha de novo Cara, isso é um bom sinal, velho Isso é um bom sinal Hoje de manhã Nós tínhamos tomado um pau Na Mirage Nem conseguimos fazer 7 na Mirage contra a Big Chegou No segundo mapa Que era a Nuke Aí nós tomou outro pau Tava 7x1 pros alemãos Alemão mesmo Da Big 7x1 pros alemão E nós ainda virou o jogo Na Nuke E ganhou o jogo no terceiro A gente só tá tomando um 7x1 aqui E ainda é primeiro mapa, velho Relaxa Quem conhece Quem manja de CS Sabe Nós estamos no controle da partida Aqui No controle Nós estamos no controle da partida Depois vocês me cobram, velho Depois vocês vão falar Ah, pô, profeta Time traveler Aqui nós estamos no controle da partida Que bonita, né? Essa Essa K aí, cara Não consigo nem impressar Ó Tá aí Um craft Bonito, né? Um craftzão bonito desse Thomas e Cipher Eu quero, cara Eu tô aceitando 3 aqui de CT Tô aceitando 3 3 de CT E eu tô feliz Não vai dar muito mais que isso também, não A NQZ, né? Que tá com a AW E o Coldzera E o NQZ vai morrer ainda Aqui ele vai morrer ainda Ai E E E E E alienizados ai velho ai fumo até pra estamos de volta senhoras e senhores todo um drama aqui né problemas dos servidores e vai e volta e volta e vai e vai e revolta estamos aí que beleza hein arrumou eu não sei o que era mas arrumou velho pode pode né pode seguir o jogo ai do jeitinho que ta agora velho beleza quid que beleza 8 a 2 8 a 2 tem jogo velho tem jogo eu chevei agora vai nem se mexe ai luex não sabe o 6m rk o x dogado o t for go o julião o chacaltezinho muito obrigado cara eu pedi 3 ai né to humilde pedi 3 de ct velho a situação ta tão dura eu pedi 3 de ct velho eu pedi 3 de ct velho o chacaltezinho o chacaltezinho o chacaltezinho o chacaltezinho Vamos lá. Olha aí, ó. O Hallen aí, ó. Uma bala. É só o do mal. Tem muito dinheiro, talvez, né? Ai, já tirou andando. Beleza. Olha a dandada dele. Vou ler. É, 9x2, né? O pessoal escreve, escreve. E o Young Shooter, um abraço. O Rudy Chons, aí. Rudy Chons, 8 meses. O Nate Joker, S. Seja bem-vindo aí, primeira vez dando sub. Comecinho ainda, né? Jogo era pra ter começado às 15 horas, né? E ainda tá começando. Ainda tá começando. Ainda tá começando. o caramba é mais magia né você viu a molotov bate ali no beleza beleza 4x3 ai quando eu achei que o nqz ia matar os três enfileirado beleza do mal a ralem não faz isso comigo ralem meu deus ralem caramba tô falando velho eu pedi 3 eu não tava brincando 3 não está no jogo já foi do mal já foi o nex já foi o cold já foi nqz só tudo na mão do lato os cara tá encaixadinho sinto de brite aí vocês podem falar o que quiser pode ridicularizar e tal que eu conheço senhores mas os cara atira bem velho os cara tá no major é legends no major top 16 entra na segunda fase veio pelo rmr da europa não tem mais bobo velho não tem mais bobo nem nós nem nós é mais bobo velho nem nós tá ligado não ó dois brasileiros no mesmo grupo de um campeonato da europa e nenhum dos dois saiu em a torcedora do ar ai com ele que ser não tá conseguindo encaixar uns tiros ali de De começo de round. Mais para o final de round. Também está parecendo que ainda está no começo. Lato. Lato. Ai, rápido demais. Ai, devagar demais. Beleza, C4 no chão. Beleza, C4. Traz essa para nós. Vamos. Vamos, vamos. Ai, toma o nosso 3. Vamos. Salve, Rodrigo Ferreira, 1994. Te amo, tamo junto, viu? O Chambis, o Pedrinho, o Panqueca, o Bruno Joga 10, Monstra, o número Pi. Aí. Fala do NQZ aí. Fala do NQZ. Dá para virar, velho. Dá para virar. Hoje o jogo da Pan virou 11 e 4. 11 engana. Já achamos 3. Quem acha 3, acha 6. Quem acha 6, acha 16. Não é isso? Vai aí, ó. NQZ. Tão rápido que o cameraman nem conseguiu registrar. É. CYFER. Tá acabando com nós. Segunda aqui já. Terceira aqui já. Acabando com nós. É 12 atraso. Calma. Tem do mal. Metade do HP. Tem kit. Bomba foi plantada. Nossa, os 3 eram mirar, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso, velho. Canalhas. 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 O Kazan. Tamo junto. O Flaship. O Zerwin. Obrigado por os 9 meses. Ah, então. O 3 que é o que eu pedi. Agora vai ter que fazer um TRzinho, cara, de manual. Um TRzinho aí perfeito, velho. Isso é estranho. Ai. Ai. Vamos ter que achar, velho Uma killzinha atrás da outra Fazer pistol, pistol e primeiro armado Nossa, todo mundo de P250 ali, né? Todo mundo, é que essa HUD parece, né? Mas não é não Essa HUD deixou as armas mais curtinhas ali Vai tentando se achar Allen consegue aqui o pra cima do Coldzera Em X2, nem teve diálogo, velho Nem teve Aí, é aquilo que eu falei Quando os caras estão de dual bereta Os caras matam nós Quando nós estamos de dual bereta Eles pegam a nossa dual bereta E matam nós Um salve, Christian Um besouro A gente veio, velho Forçamos e viemos, velho Quem acredita aí de estar Um minuto e dez A diferença é em dez pontos Jesus E aí E aí E aí E aí Rala, hein? Cara, hein? Não vamos se assustar, rapaziada. Não vamos se assustar. Aqui é algo muito parecido com o que a gente viu no primeiro mapa de Big vs. hoje. Hoje. Não, já estou assustado. Se desassuste, mano. Até porque aqui claramente já foi. Toma! Toma, marreco! Toma! Ué! Foi tão rápido, velho. Eu achei que tinha mais um vivo. Ah, a gente não plantou. Se o problema fosse esse, velho. Dá pra ganhar jogo sem plantar, velho. O problema aqui não foi não plantar, velho. O problema não é não plantar. O problema é não matar, né? Mas vamos ter calma. É aquilo que eu falei pra vocês, velho. Vamos ter calma. Esse mapa aqui já foi, velho. Esse mapa aqui já foi. Não foi nada? Pode ser. É. Aqui o Hallein, velho. Aqui o Hallein aprontou aí 19 kills, velho. Só não aprontou mais que o Cypher, velho. Ué. Ué. Ah, tá. Ah, tá. Presente, né? Meu Deus. Valeu, né? Valeu, velho. Valeu. Valeu.